Eu vou filmar e tirar foto mesmo tempo Meu, o bicho é muito grande Caraca, velho Olha o tamanho da criança, velho Mano, olha o tamanho Mano, olha a lenteza que ele me dá calma A paz no coração Eu tô tremendo Eu tô tremendo Olha isso, meu Cagou pra merda Eita, porra Meu Deus Eu tô atrapa Frita, frita Meu Deus Não levanta, não levanta Viva 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 Caraca, meu Meu Deus do céu É muito grande Bateu o final da pista Nossa, mano Puta que pariu Olha esse Eu to treinando Nossa velho lá vem o bicho Sai da jala Sai da jala moço Olha o gás E aí Rafael Apareceu E aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Abaixa aí Meu Deus Uhuuu 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 As turbinas As altas lindas Marcha de decolagem Turbinas e já Uhuuu Caraca lindo meu É um grande É um grande É muito grande Ele tá tudo Ele tá no trabalho Essa pintura cheia É tráfico de animais É um grande É um grande É um grande É um grande Vai ter batizado Vai levar pra me tá agora Moio Fazer bem Três Dois Dois Será que eu consigo pegar O Dois 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 Bate a DJ pra todo mundo, tá? Eu não. Eu vou ir pra lá. Será que tem algum shake lá dentro? Deixa eu pegar alguém. Legal, ué. Eu quero a Rainha Elizabeth. Eu quero o Elton John. É, falando isso... É, falando isso... É, falando isso. Falando isso, eu falo que quem tem show do dia seguinte é o Elton John. V1. Rotação. Ah, o cara é bom, hein? O cara é bom. O cara é bom. Então deve ser ele virar pontona ali, ó. Lá, ó. Na cabeceira. Olha o T-Had cruzando. O T-Had. O T-Had não. Está pesado também o T-Had, hein? Está pesado, hein? Está pesado, hein? Acerta! Mentira, mano. Mentira, mano. É nóis. Alguém está com carga no contato, hein? O meu está até com o Denis. Eu não preciso ir lá buscar nele, filho da puta. Denis! Agora que eu bato na foto essa porra no piso. Ô, Pedro! Chama o Denis aí. A foto fica borrada. Pega essa câmera aqui. Joga. Joga a motocicletora aqui pra chegar. Não. Não vou machucar a linha. E a musa? E a baleinha. E a baleinha árabe? Alá, rua, Akbar. Alá, rua, Akbar. Não tem nada. Vai ser vertical. Tá pesado também, hein? Tá pesado também, hein? Faz americana. A gente tá pesado, hein? Tá, tá, hein? Nossa! Uou! Nossa! Tchau! 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 Tchau!